E aí galera do YouTube, vocês bem-vindos a mais um vídeo dessa vez voltando novamente com os âmbitos deslites Eu acho que é o episódio 5 ou 6, eu não sei qual que é, eu não lembro, mas então vamos aí voltar aqui E antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo e divulga o canal para seus amigos Para o nosso canal crescer mais aí, então é isso, vamos aqui para o vídeo, no último vídeo a gente conseguiu chegar a 61% dessa fase Então é isso aí, é muito difícil o jogo, precisa de muita concentração, então é isso aí, vamos continuar aqui E outro aviso galera aqui, o YouTube está bugando, ainda não arrumaram, teve uma atualização que chega a notificação que vocês comentaram Mas na hora que eu vou ver, não aparece, só chega a notificação aí, então por favor, se eu não responder o comentário de vocês É... comenta aí de novo para eu poder ver, que só geralmente, só quando comenta de novo que dá para ver Então é isso aí, bora para o vídeo Bora para o vídeo não, aqui bora começar, que é jogar Isso que é bem da hora Aí já comecei errando já Jogo bem da hora, mas também Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto